Fala aí meus bruxos, como é que vocês estão mano? Vocês estão bem? Aqui quem fala é o Samuka e eu já sei, já sei. Vocês estão se perguntando agora porque eu demorei tanto para fazer um vídeo novo. Mas primeiramente, feliz ano novo, espero que vocês estejam bem e um beijão na bunda. Segundamente, mano eu estava meio sem ideia recentemente, os últimos 4 meses aí. Porque, bom, eu já fiz bastante vídeo aqui para o Quadro Bits e é o quadro que vocês mais gostam. Pelo que parece até o único que vocês assistem. Então eu estava meio sem ideia qual o jogo eu ia trazer para vocês dessa vez e tal. Aí rolou essa parada aí com o Tomb Raider e aí rolou que o Tomb Raider ficou de graça e eu resolvi trazer o Tomb Raider. Mas é o seguinte, se vocês querem que eu traga algum jogo para vocês, coloca aqui nos comentários, pelo amor de Deus. Porque aí eu consigo saber de vocês que jogo vocês querem que eu traga. Eu sei que vocês querem Genshin Impact, querem algumas outras versões de Far Cry, enfim. Só coloca aqui nos comentários, tá? Que eu vou tentar trazer para vocês. Eu fiz uma listinha, mas ela ainda só está com 13 jogos. Se vocês conseguirem colocar tudo nos comentários desse vídeo aqui, eu consigo trazer mais jogos ainda. Então coloca aqui para mim já saber que jogos vocês querem que eu ensine a rodar no computador de vocês. E chega de enrolação, bora para o vídeo. Primeiramente eu tenho que deixar bem claro para vocês que Rise of the Tomb Raider e a maior parte dos outros jogos da saga Tomb Raider é bem difícil de alterar as configurações, tá? Principalmente porque a Square, que é publisher e dona do jogo, tem uma engine própria. Chamada Crystal Engine. Que não tem um arquivo de configuração o qual a gente possa utilizar para modificar. Por isso, antes de mais nada, você vai precisar entrar dentro do jogo em gráficos. Depois você vai colocar o pré-definido tudo em mínimo. Porque assim você já deixa as configurações do jogo lá embaixo para o padrão. Depois você vai procurar no seu computador um programinha chamado Editor de Registro. Ou para alguns, Regedit. Eu digitei meio errado aqui, mas vocês conseguem ver. Enfim, você vai em HK, Current User. Depois você vai em Software. Depois você vai procurar Crystal Dynamics. Essa pastinha aqui. Depois Graphics. E aqui que a gente está na pasta, ou no diretório, no registro, onde você vai conseguir modificar as configurações do seu jogo. Os principais é o Free Screen Rate e o Free Screen With It. Aqui você vai ver que está em hexadecimal. Para você poder alterar, você precisa mudar para decimal. Que aí aparece o número da forma que a gente está acostumado. 1080p e pá. Eu tentei modificar essa área aqui para tentar colocar em uma resolução menor do que o jogo permite. Mas foi sem sucesso. Meio que não rolou nada, tá ligado? Como eu disse para vocês, a Crystal Engine é bem, bem, bem ruim de trabalhar. Então, tipo, a gente não consegue fazer muita coisa. Vocês podem tentar modificar algumas outras áreas aqui dentro desse editor de registro. Mas mesmo assim, eu acho difícil vocês conseguirem pegar bastante FPS a mais, assim, do que vocês já conseguem colocando no mínimo lá dentro do próprio jogo. A única alternativa mesmo, que realmente funciona, é você tentar baixar o NVIDIA Control Panel. Que aí lá você vai conseguir fazer as configurações necessárias para poder conseguir, por exemplo, tirar sombras e algumas texturas mais pesadas de dentro do jogo. E aí sim, você consegue muito FPS. Mas a questão é que isso só funciona para quem tem uma placa de vídeo NVIDIA. Não funciona para quem tem uma placa de vídeo AMD, por exemplo. Então, nesse caso, a gente tem que se contentar meio que com o mínimo do jogo mesmo. No caso, isso aqui. Assim, eu até poderia fazer as configurações com o computador da NVIDIA e pá, para mostrar para vocês. Mas eu não tenho nenhum aqui comigo. Então, meio que eu não consigo fazer nada para vocês nesse sentido. Eu vou deixar aqui na descrição o link para o vídeo do Loispe Gamer. Que é um canal muito da hora da gringa. Que ensina melhor como você fazer isso com um computador que tem uma placa de vídeo da NVIDIA. Enfim, vocês vão gostar bastante se vocês têm uma placa de vídeo da NVIDIA. Se você, como eu, tem apenas AMD, aí, meu guerreiro, coloca no mínimo e vai na sorte. Se não funcionar, é foda. Mas eu acho que funciona sim. É bem leve o jogo assim. Eu acho que a maioria dos notebooks de vocês vai conseguir rodar. Mas se não conseguir, aí, bom, mais sorte na próxima. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu já mostrei para vocês que não tem muito o que fazer nesse jogo para conseguir modificar ele. Fazer ele rodar mais leve ou algo do tipo. Então, não tem muito mais o que eu possa fazer. Não esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Talvez não tenha te ajudado muito. Mas a gente tem alguns outros vídeos aqui que podem te ajudar de outros jogos. Como, por exemplo, GTA, Dying Light e até alguns jogos bem grandes. Então, dá uma olhada lá. Você vai gostar. Enfim, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.